Fala galera, bem-vindos mais uma vez, canal Tudo Nosso e Nada Deles, por favor, vão deixando seu like aí, vão se inscrevendo no canal também, tá? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo explicativo que sai um pouquinho aí das quatro linhas, gostaria de pedir a vocês que prestassem bastante atenção, se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, a gente procurou pesquisar aqui o máximo possível, procurou também se aconselhar com os profissionais aí, no qual a gente tem alguma amizade, para que pudesse explicar detalhadamente. Isso significa a SAF, né? S-A-F, Sociedade Anônima de Futebol, o qual alguns clubes do Brasil já estão andando, né? Neste segmento, Cruzeiro foi o primeiro clube do Brasil aí, aderir a proposta, a compra do Ronaldo aí, vocês estão acompanhando pelas noticiárias. Botafogo e também Vasco, com dívidas milionárias aí, quase chegando na casa do bilhão, né? São outros clubes que querem, sim, adotar a SAF, né? Então, outros clubes já adotaram, mas não é a verdadeira SAF, que foi, vou explicar um pouquinho sobre a questão da lei, né? Que foi sancionada há pouco tempo pelo presidente da república, mas já viraram ali um clube-empresa, né? Como o Red Bull, o próprio Cuiabá, que foi adquirido de forma a virar uma empresa. Enfim, vamos explicar detalhadamente. Ao final do vídeo, vou deixar aqui uma entrevista muito legal do deputado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, que explica de forma mais detalhada até do que eu vou tentar explicar a vocês aqui, tá? Então, acompanhe o vídeo, por favor, já vão deixando o like até o final. Se não entendeu, volta, tá? Passa a passo. Perguntas, vocês podem deixar aqui no comentário. Vou deixar algumas figuras na tela de vocês aí para poder ficar menos complicado de entender, tá? Tanto para vocês aí que estão assistindo, quanto para mim também, para poder explicar de forma mais satisfatória possível o que a gente quer aqui no canal, tá? Vou deixar aqui na tela para vocês um infográfico, né? De como, né? Alguns passos de como o clube chega, né? A questão do endividamento, já que a SAF vem com a sua grande premissa de... O seu ponto crucial de diminuir as dívidas do clube, né? Em menos tempo e de dar uma segurança ao torcedor para que lá na frente, o clube no qual ele torce... Vamos falar do clube do Remo, já que o presidente Fábio Bentes disse que o Remo pode estar tomando rumo para essa SAF, SAF, perdão, para poder o clube chegar a um patamar legal aqui sem endividamento e poder formar clubes bons, tá? Onde time bons vai trazer automaticamente títulos e vai fazer a torcida feliz Tudo isso é ouro? Tudo isso é satisfação? Tem um lado negativo? Claro que tem um lado negativo No final da explicação eu vou deixar a minha humilde opinião, vocês podem deixar de vocês aqui embaixo para a gente estar podendo dialogar ao decorrer dos dias da semana, porque esse vídeo vai dar o que falar, tá? Então eu vou deixar na tela aí alguns caminhos que os clubes cometem para chegar à questão do endividamento Coisa que o Remo fez por muitos anos aí, pagou algumas dívidas, mas vem cometendo ainda muitos erros, tá? Então, na tela para vocês aí Como vocês podem ver, é um modelo de gestão amador, pouco orientado a negócios, sem responsabilidade financeira E com o ambiente político conturbado, né? E aí gera má gestão, gera desequilíbrio das finanças, levando, mesmo sem condições de investimento Os gestores continuarem endividando o clube para montar equipes competitivas Situação financeira se torna insustentável, levando à necessidade da vinda de novos gestores para sanear o clube O processo de saneamento imposto pelos novos gestores precisa ser duro, reduzindo momentaneamente a capacidade de investimento no futebol Falta de investimento leva a piora dos resultados dentro de campo, risco de rebaixamento e etc Resultados negativos afastam torcedores e parceiros comerciais Logo então, pressão política de torcedores abre espaço para a volta de gestores menos responsáveis e sem preparo Como vocês puderam ver aí nesses oito tópicos que eu coloquei, né? O Clube do Remo é um grande exemplo disso aí que vem acontecendo, não ao longo das décadas aí Mas ao longo sim da história do Clube do Remo Onde o futebol começou a se profissionalizar pela década de 90, início de 2000, né? Agora no século XXI, e o Remo infelizmente ficou parado no tempo Chegou a ficar sem divisão três anos, ficou na quarta divisão durante quatro anos Ou seja, longe da Série C por sete anos E longe da Série B por 14 anos, onde voltou ano passado E pela administração ainda amadora, voltou a Série C novamente E ficando nessa gangorra, né? Sem divisão, chegou uma Série B ali Onde pensávamos que iria conseguir estagnar ali, pelo menos por alguns anos Para depois acender a Série A E não aconteceu, por quê? A forma amadora de conduzir o futebol, o seu carro-chefe Foi preponderante para descermos a Série C Então nesses modelos de gestão aí A gente pode ver, né? Que sem uma estrutura Se contrata jogadores sem um critério E esses critérios, essa falta de critério, perdão Leva a esses jogadores de má qualidade Aonde se forma um time fraco Não compatível com a divisão que o clube se encontra E acaba acontecendo o que aconteceu com o clube do Remo Descendo de divisão E isso gera o quê? Falta de receita, já que o Remo deixou de arrecadar receita da Série B Para não arrecadar praticamente nada numa Série C Se perde patrocínios Se perde cota de televisão Televisão, perdão Vendas de camisa Cai Só se o torcedor cai Ou seja, o clube se endivida Ou no caso do Remo, particularmente Não se fez uma dívida Nesses últimos 2, 3 anos para cá No gestão Fábio Bentes Porém Não se pode muito comemorar títulos Não se pode invertir de uma maneira certa Para que o futebol tenha O famoso lucro O que é o lucro? São títulos Porque títulos traz dinheiro Dinheiro traz bons jogadores Bons jogadores Traz bons investidores E assim sucessivamente o clube vai crescendo Então através desses 8 tópicos Deu para ter mais ou menos uma ideia Por que o clube do Remo não consegue evoluir Ao longo do tempo Deu ali uma estalada de dedo Foi a Série B E desceu pelo Salvadorismo Talvez se tivesse uma SAF Com profissionais Também com a empresa Que comprasse parte dos direitos econômicos do Remo Ou Como é que eu posso dizer assim Ao total majoritário No mínimo majoritário Poderia assim ter profissionais Que trouxessem jogadores De qualidade Que investissem seu dinheiro Para ter um retorno E esse retorno no mínimo Seria ter ficado na Série B Então por algum desses motivos Que eu citei O clube do Remo Não conseguiu ficar Na Série B do Campeonato Brasileiro Vou deixar aqui agora Outras informações Para que a gente possa dialogar Tudo bem? Lembrando que a mudança Para o formato de SAF Não é obrigatória É mais uma solução alternativa Para agremiações Terem chance de equacionar Suas dívidas E melhorarem seus modelos De gestão E governança Porém Clubes podem sim Se manter no modelo associativo Optar por se tornar uma SAF Essa mesma legislação Dá margem para adotar a SAF Todo o patrimônio do clube Seja transferido Ou apenas a cisão Do departamento de futebol Direitos de participação Contratos de trabalho Usa de margem Serão transferidos para a SAF A mudança é vista Como uma forma De profissionalizar o clube A SAF Passa a ser responsável Por contratações Acordos e salários Não há risco De penhoras Que afetam o clube Ou pagamento De vencimento dos atletas Uma vez que o futebol Ficará na mão da SAF Valores de patrocínio E cotas de TB Também serão eventuais E comercializados Pela questão Automaticamente Para a SAF A legislação da SAF Institui Uma tributação específica O pagamento de impostos Direto de associações Nos primeiros 5 anos De sua existência O clube empresa Destinará 5% Sobre todas as suas receitas É um imposto único O que substitui Cobrança de imposto De renda de pessoa física Contribuição sobre lucro líquido PIS para serviços E confins Inicialmente Não haverá pagamento Sobre a transferência De atletas E a partir do sexto ano A SAF Pagará apenas 4% Sobre as receitas E haverá o acréscimo Das transferências De jogadores O mais importante Que a gente possa observar Que a SAF Nasce inicialmente Sem dívidas Enquanto o clube Segue com seu endividamento Anterior Além disto Há o regime Centralizado de execução Que é onde o clube Define o plano De pagamento Para quitar suas dívidas Em 6 anos Prorrogáveis por mais 4 anos Ou seja O clube tem 10 anos Para pagar suas dívidas Anteriores Porém Na mão de uma empresa Que ficará responsável Pelos pagamentos E terá aí A sua responsabilidade Em cima dos pagamentos Caso as pendências Não sejam resolvidas Nesses 10 anos A dívida volta a ser da SAF Bom pessoal Deu para mais ou menos Entender Se não conseguir entender Volta o vídeo Para vocês terem Uma noção Do que pode significar A SAF Para o clube do Remo E aí vocês Automaticamente Devem estar Se fazendo a pergunta Até o Tu és a favor Tu é contra Eu tenho algumas ressalvas Apesar de ser a favor Eu vejo assim A SAF Veio para o futebol brasileiro Assim como já está na Europa Principalmente na Inglaterra Onde mais de 90% Dos clubes já se tornaram Clube Empresas Então eu vejo assim O futebol brasileiro Através da SAF Veio para sanar A SAF aliás Para o futebol brasileiro Veio para sanar As dívidas do clube Que clubes como Vasco da Gama Cruzeiro Botafogo Chegando na casa De um bilhão Dívidas que vem se estendendo Ao longo dos anos E a gente não vê Pelo menos os clubes lá Principalmente não vê Saída no fundo do poço Uma luz no fim do túnel Para que possa sair Essas dívidas Já que o modelo De gestão desses clubes São automaticamente políticos As coisas que Estamos acostumados a ver No nosso clube de coração O clube do Remo Eu acredito assim Se vier uma empresa Para um dia Transformar o clube do Remo Numa SAF Acredito que teria que ser Muito estudado Não é só pegar Vim uma empresa para cá E transformar o clube do Remo O nosso amado Querido clube Em um clube empresa E por que eu digo isso? Tem que ver A vontade do torcedor Tem que ouvir opiniões Tem que se sentar Tem que se conversar Fazer reuniões Porque Vitória E Bahia Já tentaram fazer isso E mesmo não tendo Agora a lei estacionada Foi feita Isso muito anteriormente Alguns anos atrás Não deu muito certo Principalmente para o Vitória Então tem que vir Uma empresa séria Tem que vir uma empresa Que entenda do futebol Não queira só Aqui vir ao clube do Remo Investir seu dinheiro E ver apenas o lucro O que seria o lucro Já que a nossa torcida é fanática Vender camisas Vender bonés Vender canecas Usar a marca do clube do Remo Para lucrar Ficar aí no mercado E não dar bons jogadores A torcida de volta Não dar títulos Que é isso que Pelo menos eu imagino Que a torcida queira Alguns A gente vê alguns torcedores Que nem ligam muito para isso Basta uma simples vitória E um simples repá Obtendo uma vitória Parece que o povo já está feliz Mas enfim Por isso que eu estou dando A minha opinião embaixo Que vocês podem deixar de vocês Então teria que vir Uma empresa séria Uma empresa para contratar Bons jogadores Uma empresa Que arcasse Não só na questão da teoria Mas sim na questão da prática Colocasse em jogo Os seus planos E assim a torcida Teria que ser Ouvida de alguma maneira Para não chegar aqui E o clube do Remo Perder a sua identidade Aí ficaria realmente complicado Porque depois de assinar Da papelada ali Para tomar de volta Tem um tempo aberto Para isso acontecer A SAF Automaticamente Pegaria a dívida Do clube do Remo Passaria para Suas responsabilidades Ronaldo está fazendo isso Com o Cruzeiro Não à toa Demitiu o Fábio Naquela questão lá Ídolo do clube Alviazula De Minas Gerais Porém Se assumisse uma renovação De contrato com o Fábio Automaticamente Essa dívida Iria para o Cruzeiro E como ele chegou no Cruzeiro Para assinar as dívidas Não seria viável Renovar com um goleiro Que já tem uma certa idade Isso iria também acontecer No clube do Remo Alguns jogadores Se chegasse amanhã Uma SAF Não renovaria o contrato Ao final do ano Coisa que a gente vê muito Acontecer no clube do Remo Não vou nem citar nomes aqui Jogadores que renovam Um contrato Sem sequer ter obtido Sucesso dentro de campo Por amizade Diretores também No clube do Remo Vimos isso E por isso o Remo caiu Por amizade Seria algo profissional Onde a empresa Se fosse no caso sério É por isso que eu falei Tem que se estudar o caso Vire a Belém Vire ao clube do Remo Iria estudar o clube do Remo Só também jogar Porque se eu tivesse uma empresa Não ia pegar o clube do Remo Arcar com as dívidas Para lá na frente Gerar A questão do lucro Sem saber onde eu estou me metendo Até porque Empresário de sucesso Não faz isso Primeiro ele estuda Para depois ver Onde é que vai chegar o lucro dele É mais ou menos como funciona Um empréstimo bancário O banco te empresta 100 reais Vê ali Se tu tem score Se tu és um bom pagador Ou mal pagador Te empresta dinheiro Para gerar lucros Através dos juros Da pessoa física Que ele vai emprestar Ou até mesmo jurídica A SAF Resumindo em miúdos É mais ou menos essa questão Só que se tratando de futebol Onde a despesa e o lucro São muito mais altos Do que um simples 100 reais Emprestado por um banco Então resumidamente Como eu coloquei na tela Com gráfico Com informação Com as fotos No final do vídeo Vou deixar aqui A explicação do deputado Que informa De forma Mais jurídica De forma mais Concentrada O conteúdo Que eu acabei de falar Para vocês aqui De uma forma mais Coloquial Então acredito Que deu para vocês Entenderem Por favor Se não deu Voltem o vídeo A minha opinião Que seria muito viável Para o Remo Até porque A dívida do Remo Há 4, 5 anos atrás Era mais de 12 milhões de reais E segundo informações A dívida do Clube do Remo Hoje não passa De 3 milhões de reais Pagável Até o final Do ano que vem Já temos o CT Essa questão também É muito importante Do CT Para estar revelando Jogadores Qual o modelo de empresa Que vem para o Remo O modelo de empresa Que investe A curto Médio prazo Para pegar Esse retorno mais rápido Já que a torcida Do Remo é fanática Ou é aquela empresa Mais moderada Mais cautelada Que vai investir aqui Vai sanar Vai pegar um pouquinho De dinheiro aqui Um pouquinho de dinheiro ali Mas não quer títulos Quer esperar um médio A longo prazo Ou é aquela Empresa que quer vir Investir seu dinheiro Pegar de curto A médio prazo A sua resposta O caso O seu retorno financeiro Investir em jogadores Para poder vender Para a Europa Ou outro país Do ocidente Para ter esse lucro Até mais rápido Na venda desses jogadores Dessas joias Que tem Em todo o estado do Pará O Remo É um exemplo disso Rony Ganse E etc De jogadores Que estão no próprio clube Hoje em dia Pode se tornar Uma pedra preciosa Caso for lapidada Para poder vender E essa SAF Ter um lucro E o retorno mais rápido Será? Tem que ver o modelo De empresa que vem Para o clube do Remo Então essa é a nossa explicação Sobre o SAF Aqui embaixo Vocês Deixam comentários De vocês Que a gente vai poder Responder aqui Conforme o nosso conhecimento E conforme o nosso tempo Vou deixar o vídeo Agora aqui Do deputado Que fala Muito legal Sobre isso Mais seis minutinhos De vídeo Perdão se ficou Um pouquinho Extenso o vídeo Mas Para poder entender Tem que ser dessa maneira Tá galera Então Tudo nosso Nada deles Até o Souza Quem nem se inscreveu Quem não deixou o like Por favor Deixa o like Para a gente Tudo bem E em breve A gente vai poder Dialogar e falar um pouco mais Eu aprovo Porém Depende muito Da maneira de gestão Que essa empresa Possa vir A comprar o clube do Remo Se for Um investimento De curto a médio prazo Investindo numa base Contratando bons jogadores Para gerar Lucros Lá na frente Aonde títulos Gera lucro Acredito legal Agora se for Para ficar nessa mesma Aí Dois Três Quatro Cinco Seis anos Né Para tentar ainda Colher o lucro Aí eu já acho Meio que complicado E outra Tem que haver A descentralização Do futebol Tirar a Fabio Bente De futebol Tá Não adianta Trazer uma empresa Para cá Dar na mão da empresa A questão Administrativa do clube E ele ficar A frente do futebol Porque não vai mudar nada Tá Tem que vir pessoas Para cá Que realmente entendem E queiram Fazer do clube do Remo Assim como a torcida quer Algo muito grande Tá Então dessa forma Eu apoio Se não for dessa forma É minha humilde opinião Eu acho que não vai mudar muito Até porque O Remo Não é nem 1% Não tem nem 1% Desculpa Do endividamento Que Vasco Cruzeiro Botafogo Esses outros clubes aí Né Se tornaram ao longo dos anos Um exemplo é o Flamengo Que disse que não quer saf Está lá com as suas dívidas Sanadas Conquistou tudo aí Que poderia conquistar Acho que só faltou o Mundial E é um clube sanado financeiramente Pensa grande Palmeiras A Leila lá da Crefisa Presidente do Palmeiras Falou a mesma coisa Que não vai transformar O Palmeiras sem saf Porque o Palmeiras Não tem dono Né O dono É a torcida São os sócios Enfim Mas também Outro clube estruturado Assim como o Flamengo Tem dinheiro Né Então realmente Dá pra entender As duas agrimiações Já o clube do Remo Não tem tanta dívida Mas infelizmente Não tem tanto sucesso No futebol Ou não tem sucesso No futebol Se tratando De um clube tão grande Como o clube do Remo Tá galera Agora sim Sem mais delongas Fique com o vídeo Do deputado E muito obrigado a todos Compartilhe esse vídeo Para o máximo de pessoas Que vocês puderem Um abraço Theo Souza Tudo nosso na deles Fui Olá A Câmara aprovou um projeto Que prevê a criação Do clube empresa Assim os clubes de futebol Poderão optar Por deixar de ser associação E virar uma empresa Com vantagens tributárias E de renegociação de dívidas Nós vamos saber Como que esses clubes De futebol Vão poder se organizar Com o relator da proposta Deputado Pedro Paulo Do DEM Do Rio de Janeiro Bem-vindo deputado Pedro Paulo Muito obrigado Prazer estar de novo Aqui no Palavra Aberta Bom deputado Eu queria que o senhor Explicasse pra gente Como é que vai ser Essa transformação E também falasse Sobre o endividamento Dos clubes Que eu acho que Esse que é o grande problema Não é isso? Olha Regina Em primeiro lugar É optativo Clube que quiser se manter Como uma associação civil Sem fins lucrativos Ele vai permanecer Dessa forma Por exemplo Flamengo Flamengo já se manifestou Publicamente Que não deseja migrar Para o formato empresarial Mas clubes que tenham O desejo de Montar uma estrutura Empresarial Profissional Que possa atrair Investimento Que possa ter Regras de governança De transparência E que sejam Organizações que possam Gerir lucro Com uma empresa Normal Tenham essa opção E quais são esses incentivos? Um regime tributário Simplificado Que é um pouco maior Do que Da associação civil Mas bem menor Do que uma sociedade Empresária tradicional Seria o simples Para o clube de futebol Seria 5% Sobre a receita Total Além do que já paga Hoje O clube Associação civil Isso é bem menor Do que uma sociedade Empresária A segunda questão É atacar o endividamento Tem uma particularidade Do futebol brasileiro Que é um super endividamento Quando a gente olha A times no mundo Que estão dando certo Do ponto de vista esportivo E financeiro A dívida é muito baixa Tem um ranking conhecido Da Forbes Que eles publicaram em maio Os 20 principais clubes Metade Tem dívida zero E aqui no Brasil Os times Têm dívidas enormes E acham que isso É uma coisa normal Por exemplo Tem times Por exemplo Como o Botafogo Vasco Devem 700 750 milhões De reais de dívida Então O Corinthians Por exemplo Dobrou a sua dívida No último ano Exato Então com 4 meses De folha atrasada E a gente não pode Achar isso normal Porque a origem disso Também é por causa De um formato Onde o dirigente Não tem responsabilidade Nenhuma Contrata técnico Jogador Sem olhar as contas Sem ter a responsabilidade Com o patrimônio do clube Porque uma próxima eleição Ele empurrou O problema com a barriga Isso tudo muda Quando nós permitimos Uma organização profissional Que a empresa Nasça Do futebol E ela possa Sobreviver O que não acontece Hoje Com a alta carga Tributária O pesado endividamento Sufoca o caixa Desses clubes Empresas Que foram montados Com a legislação Atual E para isso Nós apresentamos Eu apresentei um substitutivo Aprovado Na câmara Para que esses incentivos Possa nascer O clube empresa Sobreviver E gerar alegria Para o povo brasileiro Agora seria um refis Para esses clubes De futebol Nessa questão Do endividamento Não, não é um refis Porque refis Os clubes já tem O Profute Que foi aprovado Aqui na câmara Em 2015 Já refinanciou A dívida dos clubes Em 20 anos O que nós Apresentamos No projeto de lei É o programa de quitação Acelerada Sabe aquela ligação Que a gente recebe Quando está com uma conta Atrasada De uma cobradora E fala o seguinte Ó, tem um desconto Aqui para você Resolver o seu problema E zerar sua dívida O que nós colocamos No projeto É exatamente isso É o que a gente chama De quitação acelerada Descontos de juros E multas Para que o clube Com investimento estrangeiro Com a profissionalização No formato empresarial Possa quitar essa dívida Em um ano Em um prazo rápido Para que ele Sem o peso da dívida Os encargos financeiros Ele possa ter caixa Para comprar bons jogadores Bons técnicos E voltar a ter resultado esportivo Agora, como é que foi A receptividade Desses clubes Já que o senhor Disse que o próprio Flamengo Que aliás Até saneou Suas dívidas Não quer aderir Não quer se transformar Em uma empresa Os outros clubes Qual a receptividade Que eles tiveram Olha, esse processo Foi um processo De quase cinco meses De discussão Com clubes Com profissionais Que vivem o dia a dia Do futebol Com a justiça também Para tratar Essa questão Do endividamento Eu fiz diversas reuniões No Tribunal Superior Do trabalho Para que a gente pudesse Ajustar alguns problemas Que tem As diferentes leis Que regem A contratação Dos profissionais Do futebol No início Os clubes Estavam um pouco resistentes Mas ao longo Dessa discussão Do debate Do enriquecimento Do projeto Com ouvindo a opinião Das diversas Dos diversos participantes Da cadeia produtiva E do dia a dia Do futebol O projeto enriqueceu E nós chegamos No plenário Sem qualquer tipo De restrição De qualquer clube E o fato também Regina Que eu acho Que é decisivo É o seguinte É opcional Clube que não quer mudar Permanece como está Mas a gente não pode Privar Os clubes Que desejam Mudar o seu formato De organização Que eles possam Virar empresa Com condições especiais Agora se eles Não aderirem E depois continuarem Endividados Como é que vai ser Vai ter algum tipo De punição Para esses clubes Porque tem umas dívidas Por exemplo Previdenciárias Altíssimas O total das dívidas Dos clubes da CREA Montam algo em torno De 700 bilhões As dívidas Com o fisco Com o governo Com a sociedade Algo em torno De 2 bilhões e meio Então a punição É a melhor de todas É o patrimônio Porque hoje A dívida do clube Não tem dono Não tem dono Dívida do clube Vai passando De dirigente Para dirigente Ninguém é penalizado Quando vai para o universo Da empresa O acionista Paga com o bolso Essa é uma diferença Muito importante Porque se ele não pagar Ele vai falir E falir Pode não ser ruim Claro que a gente Não deseja Que os clubes Entrem em falência Mas aquela possibilidade De se saber Que pode falir É um incentivo Para que se organize As contas Que se preste contas Para atrair o investimento Vai vir todo Um critério De cobrança Desse investidor Para que ele seja Rigoroso Com o pagamento Das dívidas Com a folha De pagamento Do clube E que possa também Gerar resultados Nos campeonatos Que participe Deputado Muito obrigada Por seus esclarecimentos Obrigada a você Mais uma vez Eu conversei Sobre a possibilidade Dos clubes de futebol Virarem empresa Com o relator Da proposta Deputado Pedro Paulo Do DEM Do Rio de Janeiro Eu sou Regina Assunção Agradeço a sua audiência Até a próxima Obrigada